Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, então, eu vou fazer um vídeo muito especial pra vocês, que é me inspirei por uma semana no Pinterest. Eu vou mostrar vários looks, vários conteúdos de moda aqui e eu já selecionei os looks que eu vou usar nessa uma semana, serão sete dias. Vou usar sete dias aí os looks inspirados no Pinterest, mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, pra gente crescer o canal cada vez mais e mais, e não esquece de me seguir lá no Instagram. Estou sempre compartilhando conteúdos de looks incríveis por lá. Então, bora começar o vídeo, bora para o nosso primeiro look. A gente vai ter maquiagem mesmo, né, isso aí, vida real, quarentena. Então, eu vou deixar sempre os looks aqui do ladinho, a foto dos looks aqui do ladinho pra vocês verem. E este é o nosso primeiro look. Ela está com uma gola alta, eu também estou aqui com uma gola alta pretinha. Essa minha aqui é da Zara. Ela tá com um casaco com blazer xadrez, o dela é um pouco mais over que o meu, e o tom dele também é diferente. O meu é mais puxado pro cinza, o dela é mais preto e branco. Mas a gente adapta com o que a gente tem em casa mesmo, e é isso aí. Ela tá com gola alta, a dela é vermelha, mas eu não tenho vermelha. Adaptei pra pretinha, né, básica. O ponto de cor que ela colocou nessa look foi essa gola alta, mas eu coloquei o ponto de cor no tênis, que agora eu já vou mostrar pra vocês. O blazer dela é mais over do que o meu, e ele é com um xadrez diferente. Ele é tipo um pied de pule, preto e branco. O meu é um xadrez mais listrado, assim, mais puxado pro cinza. Mas não tem problema, a gente adapta com o que a gente tem em casa. O jeans dela é mais claro também, e é um pouco diferente do meu. Mas como eu falei, a gente adapta com o que a gente tem em casa. Eu coloquei esse mom jeans mais escuro aqui. Nos pés, ela colocou um tênis todo branco. E aí, como eu não tinha nenhuma cor nesse look, eu coloquei a cor nos pés, que é o meu tênis Air Force One Shadow da Nike. Que ele é bem coloridão, tem rosa, tem vermelho, tem verde, tem azul. Ele é maravilhoso, eu amo a minha paixão. E a bolsa também não tinha nada parecido com o dela. Aí eu coloquei essa minha baguete preta aqui mesmo. E eu vou deixar uma foto aí do look meu e dela pra vocês compararem. Pra ver como a gente pode sim se inspirar no Pinterest com o que a gente tem em casa. Não precisa necessariamente ser idêntico o look. A gente consegue adaptar o que a gente tem em casa. O que vocês acharam nesse primeiro look? Amanhã eu volto com o nosso segundo look do Pinterest. Tá bom? Olá meus amores, como é que vocês estão? Então cá estou eu para o nosso segundo dia de Inspirei nos looks do Pinterest. Hoje é terça-feira. E eu vou deixar sempre a fotinho do look aí do lado pra vocês verem. Este é o look de hoje. Ela tá com uma camisa de flanela, assim, uma de tecidinho mais grossinha, verde. Eu não tinha nenhuma colorida, então eu coloquei preta mesmo. Ela está com uma saia plissada off. A minha também é off, mas a minha tem, em vez de ser plissada, ela tem babadinho. E ela tem esses detalhezinhos em dourado aqui. Nos pés, ela está com o Oxford também. Estou com o Oxford, só que o meu é mais alto, alto. E ela está com uma meia colorida. Porém, também não tenho. Usei a que eu tinha em casa, que é essa meia de estrelinha. E a bolsa que ela tá é uma bolsa maior zona. Off também. E eu estou com a minha também, off. E é isto. O que vocês acharam desse look? Eu adorei. Achei que ficou maravilhoso. O que vocês acharam? Me contem aí. Como eu falei pra vocês, a gente adapta com o que a gente tem em casa, né? E eu achei que ficou super combinandinho também. Óbvio que gostaria que fosse mais colorido, né? Porque vocês sabem que eu gosto de cor. Porém, eu não tinha nenhuma camisa, assim, nenhum casaquinho colorido que desse pra compor. Aí coloquei esse preto mesmo. Esse aqui é da Renner. Se não me engano, é uma parca. A saia é a Lamandine. O Oxford é da Zara. E a bolsa é Constance. Tudo que eu achar dos looks que eu estou usando, eu vou deixar no box de informações. Os links pra quem quiser, tá bom? Se eu não achar igual, eu vou procurar algum parecido. Eu vou deixar sempre aqui no box de informações dos links. Então, me aguardem amanhã com mais um look pra vocês. Olá, quarta-feira, sua linda. Então, cá estou eu pra mais um look inspirado no Pinterest. Ela tá com... parece um conjunto, né? Os tons dela são bem parecidos. Porém, eu não tinha nada parecido com o meu short. Aqui eu tentei fazer um monocromático, né? Do rosa, pink com o rosa mais clarinho. E vou falar um pouco pra vocês desse look aqui, então. Ela tá com uma camisa branca, né? Camisa off, diferente. Pode usar a que vocês tiverem em casa. Eu coloquei essa minha de linho aqui. Pra compor, coloquei esse short de alfaiataria rosa, né? O dela é meio lilás, eu acho, o look dela. Mas o meu eu resolvi usar esse rosa aqui pra compor. Com essa sobreposição, que a dela é uma camisa tipo de flanela. Eu não tinha nada parecido, então eu coloquei essa jaqueta jeans rosa clarinha também. Pra dar o tão sortão, né? E a bolsa dela é branca, mas eu não tenho bolsa branca assim, pequenininha. Então eu resolvi colocar essa minha bolsa baguete preta. E nos pés, na foto dela, não dá pra ver o que ela tá usando. Mas eu coloquei o meu All Star de zebra. Vou mostrar o look todinho aí pra vocês. Como é que ficou o look? O look ficou assim. Eu gostei bastante do monocromático. Coloquei um mix de estampas, né? Pra dar uma acendida nesse look um pouquinho mais. E gostei bastante. O que vocês acharam desse look? Me contem aí. O tênis é Your ID. A bermuda é da Renner. A camisa também é da Renner. Essa jaqueta aqui, ela é da Merca Nigo. A bolsa é Zara. E os acessórios são Forever 21. E este foi o nosso terceiro look inspirado no Pinterest. O que vocês acharam? Comentem aí pra mim. E amanhã voltamos com mais um look pra vocês. Tinta-feira. Então cá estou eu pra mais um look inspirado no Pinterest. Eu sempre vou deixar a foto aqui do lado, como eu falei pra vocês. Dessa vez, ela está com um conjuntinho roxo e uma blusinha. Essa minha aqui, gola alta. É vinho. Acho que é um vinho. Eu peguei o conjunto que eu tinha em casa. Que é esse aqui, todo rosa. Maravilhoso. Coloquei mais uma cor, né? Esse look não está colorido o suficiente, né? Eu tinha que colocar mais cor ainda. Então eu coloquei essa blusinha aqui. Ela não é gola alta, é igual a dela. Mas é uma blusinha tipo de tricôzinho. Estampada. É toda de listra. Tem um tom aqui que remete ao rosa do nosso conjunto. E coloquei um escarpa branco também. Igualzinho dela. Pra dar o efeito. Esse look aqui seria incrível pra quem tem que trabalhar de terninho. Que não gosta do look convencional. Ou até pra sair também, né? Tá maravilhoso, assim. Eu gosto de usar qualquer look em qualquer lugar. Eu não tenho problema com isso. Então eu coloquei o escarpão. Que remete ao look dela também. Bem parecido. E a bolsa. Não tinha nenhuma bolsa parecida. Coloquei essa grandona aqui. Constance Off-White, né? Que eu acho que deu o toque final no look. O que vocês acharam? Deste look. Me contem aí. O conjuntinho é da Renner. Porém, eu acho que não tem mais. A blusinha é da Zara. A bolsa é Constance. E o escarpão é da Zara também. O que vocês acharam desse look? Estou apaixonada. Contem aí. E amanhã, sexta-feira, voltamos com mais um look inspirado no Pinterest por aqui. Olá, sexta-feira. Então cá estou eu com mais um look do Pinterest pra vocês. E dessa vez está bem parecidinho, né? Sabemos de concordar. Ele está bem, bem, bem parecido. Ela está com um biker short. Uma blusinha preta. Uma camisa amarrada. Uma meia parente. Um tênis branco. E uma bolsa baguete preta. Aí eu resolvi fazer outro truquezinho do cabelo aqui. Deixar a franja assim. E prender aqui um cotezinho. E colocar uma argola. Que eu acho que fica muito bonito com esse tipo de look. E este foi o nosso look de sexta-feira. Volto amanhã, sábado então. Com mais um look inspirado no Pinterest pra vocês. Me contem aqui se vocês gostaram desse look. E voltamos sábado com mais um look. Olá sábado. Então cá estou eu pra mais um look inspirado no Pinterest. Né? Vou deixar sempre as fotinhas aqui do lado pra vocês. E dessa vez o look também está bem parecidinho. Ela está com uma saqueta de couro assim por cima do look, né? Não está vestindo, só está com ele assim por cima pra dar um charme. A camiseta dela é mais neutrinha. A minha é mais coloridona, né? Mas é isso aí mesmo. A gente adapta com o que a gente tem em casa. A saia está bem parecida, né? Bem parecidinha com a dela. Só que os tons eu acho que são um pouco diferentes. Nos pés não dá muito bem pra ver o que ela está usando. Só que aí eu coloquei o mesmo calçado do look de ontem. O mesmo tênis. Com a meia aparente, que é um truque de styling que eu tenho gostado bastante. Ele fica maravilhoso pra usar como saias. Dá pra ver aí, né? E a bolsa dela é uma bolsa Chanel. Não temos uma bolsa Chanel. Uma mais compridinha, que ela está agarrando na mão assim. E aí eu peguei essa minha bolsa baguete aqui. Que dá mais ou menos o mesmo efeito da bolsa dela. E é isso. Esse é o nosso penúltimo look. Amanhã, domingo, eu venho finalizar o vídeo aqui com vocês. Com o nosso último look da semana, inspirado no Pinterest. Me contem aqui se vocês gostaram desse look. Volto amanhã, então, com mais um look pra vocês. Então cá estou eu com o nosso último look. Hoje é domingo. E esse é o nosso último look do vídeo de hoje. Ficou um pouco diferente do dela. Mas eu me inspirei, né? Na verdade, no look. É pra isso que serve esse vídeo. Pra gente se inspirar. E usar as peças que a gente tem em casa mesmo. Fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês que a gente consegue, sim. Fazer mais ou menos a mesma coisa dos looks do Pinterest. Com o que a gente tem em casa. Então, no caso aqui. Ela está com uma saia. Uma saia verde. E aí, eu não tinha saia verde. Mas eu tinha esse shortinho aqui. Bem arrumadinho. Arrumadinho. Estampadinho. E aí, resolvi colocar ele. Ela está com uma blusa mais ou menos do tom do blazer dela. O blazer dela está bem parecido com esse meu aqui. Mas eu não tinha nenhuma blusa com o mesmo tom. Então, eu fiz um monocromático de rosa aqui. A blusa dela é manga longa. Com golinha mais alta. A minha tem essa golinha também. Um pouco mais curta. Mas dá o mesmo efeito. E aí, como eu falei pra vocês, né? Resolvi fazer o monocromático dos rosas aqui. Nos pés, não dá pra ver o que ela está usando. Mas aí, eu resolvi colocar essa mule branca. Claro que dá um ar mais sofisticado pro look. E também pra dar uma quebrada no look que está totalmente colorido, né? Eu já falei pra vocês. Vocês bem sabem que eu amo a mistura de rosa com verde. Então, eu amei esse look. Pra fechar ele aqui, coloquei essa bolsa baguete também. Eu não tenho nenhuma parecida com a que ela está no look. Não dá muito pra ver. Mas aí, eu resolvi colocar a minha bolsa baguete também. Pra ter esses tons fechados, né? Que é o preto, o branco. Esses tons mais básicos pra misturar com esse look mais colorido. Pra dar um contraste no look. E deixar ele mais lindo ainda. O que vocês acharam desse look? Me contem aí qual que foi o favorito de vocês. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui qual que foi o look favorito de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se querem que eu traga mais vezes aqui pro canal. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, porque ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Curtir o vídeo. Compartilhar com as amigas. E com os amigos pro canal crescer cada vez mais e mais. E me siga lá no Instagram. Estou sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis com vocês por lá. Tá bom? Beijinhos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!